Minecraft Legends, senhoras e senhores, que joguinho gostoso, ó, lancei um vídeo hoje, mandando um resumão, explicando como o jogo funciona, também com um pouquinho de review, só que esse vídeo saiu às 4 da manhã, que é a hora que o embargo caía hoje, então, esse vídeo eu tô soltando agora às 19, porque deve ser o horário fixo de vídeos aqui no meu canal, deve ser todo dia às 19 horas, eu tô tentando colocar isso na minha cabeça e falhar menos com vocês, tá? E nesse vídeo, então, se você quiser entender do jogo, vai lá naquele outro vídeo, eu vou tentar lembrar de deixar o card, se eu não lembrar, se eu sentar no meu canal, vai tá lá. Além disso, hoje, nesse vídeo, eu vou jogar o Lendas Perdidas, o Lendas Perdidas são DLCs, são aventuras mensais, que o pessoal do Mojang tá falando que vai ter no Minecraft Legends, e quando você faz isso, você ganha uma recompensa, eu já fiz, inclusive, ganhei esse visual do herói destruidor de portais, inclusive, eu vou jogar com o destruidor de portais aqui, né, que é bom que vocês já vejam como é que é, E eu vou ensinar a vencer, ser a pilha do portal, tá? Porque, eu assim, ele começa fácil, mas eu acho que se você cometer erros no começo, deve ficar difícil no final, eu fiz de primeira, a gente vai reiniciar, inclusive, o jogo, né, pra começar um jogo novo, e eu espero que vocês gostem, o mais legal disso aqui, na verdade, é que a gente vai poder mostrar o máximo, né, o máximo de estruturas que dá pra ter nesse game, eu acho, no multiplayer, tudo, eu acho que isso aqui vai ser muito difícil, Mas como é um modo de hordas, é, eu acredito que esse modo aqui é o melhor modo pra gente ver todas as ferramentas que estão à nossa disposição no Minecraft Legends, né, estourei o som, perdão, é, então é isso, vão vir 20 hordas nesse modo, e aí é bom que eu já sirvo também de guia, porque eu acho que, pelo menos no lançamento, eu acho que eles vão equilibrar isso melhor depois, Mas, hum, mas eu acho que a princípio, mano, esse aqui talvez seja o melhor jeito de você, é, como é que tá aqui disso? Por que ele tá me deixando pegar recurso? O que tá acontecendo? Vai, Jô, começa a caralho, ô, cachorrinho, perdão, 20 segundos até a primeira onda, então, ah, por que que, ah, tá, beleza, então já vamos começar aqui fazendo, né, ah, e aí eu, talvez, 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 É, seja um modo mais complicadinho, a primeira ordem bem tranquilinha, eu vou invocar ali, eu tenho 10 espaços só, nossa, não, olha, já cometi o primeiro erro, inclusive, é, você não vai precisar praticamente de golem de pedra, tá, praticamente não, é, outra coisa, uma dica, fica de olho no radar ali em cima, tá, ó, pra ver de onde os piglins estão vindo, e aproveita o tempo de combate pra, é, fazer mais coisas, Hoje eu vou mandar meus, meus, meus golems atacarem ali, e eu acho que eu não vou conseguir farmar, por que que eu não tô conseguindo farmar? Tem um boostzinho de velocidade, são 3 portais, tá, mas o que eu vou ensinar, aqui, ó, aqui tem árvores, né, é, beleza, deixa eu farmar essas árvores, e eu acho que aquela árvore dali que eu tava tentando farmar, eu acho que ela é uma árvore de pedra, Mas deixa, deixa o show rolar com os nossos, os nossos minhãozinhos aqui, né, deixa eu ver se aqui é pedra mesmo, se eu tô doidão, se é pedra mesmo, né, e beleza, mano, a primeira dica que eu vou dar é, torre, mano, entope o seu negócio de torre, tá, pega todos os baús, então ganhamos, já vamos jogar aqui, já vamos pegar baú, é, cada wave você vai poder chamar mais bichinhos pra você, ó, e tem 3 portais, né, tem aquele portal aqui, tem aquele portal ali, e aquele portal ali, esse portal aqui tá bem perto e pode ser um problema, então o que a gente vai fazer já vai ser mandar logo na lata aqui, ó, 3 torres, mano, elas bem coladinhas mesmo, e elas na distância, é, da sua estrutura aqui, tá, das suas estruturas mais básicas, é, eu vou tentar mandar mais 3 torrezinhas aqui, tendo a fazer elas bem juntinhas, tá, vai te ajudar bastante no seu desempenho, ainda não liberou mais 10, na onda 2 a gente tá agora, só que, ó, esse, esse ângulo aqui vai ser um chatinho de defender, então eu vou tentar deixar elas bem coladinhas aqui, essas torres, ah, e daqui a pouco a gente vai começar a fazer as melhorias de alvenaria e tal, né, então, tipo, alvenaria, por exemplo, eu preciso de metal, é, e não dá pra farmar metal, mas o que dá pra gente fazer é, ahn, eu vou deixar aqueles lá naquela planta cuidando, né, eu vou cuidar desses aqui, porque essas primeiras waves são fáceis, tá, o negócio fica doido mesmo ali pra wave 6, 7, eu acho mais difícil, porque na, nas waves, não, nem 6, 7, são 20 ondas, né, eu acho que é, né, tipo, na 14, 13 que é mais difícil ali, eu lembro mais ou menos, porque as waves mais altas depois, elas, beleza, aí abasteceu o baú da vila, a gente já vai abastecer aqui, reabastecer, já me deu carvão, isso é muito bom, já liberou coisas, essa torre de dispersão também é muito boa, tá, então o que você vai fazer, você vai colocar essas torres de dispersão também próximas aqui, tá, mais próximas aqui, ó, pra proteger as outras torres, tá, então a gente vai montar essa estrutura sempre virada pro portal, tá, apesar de que às vezes eles se abrem, tipo, eles atacam por aqui, assim, então é bom ter umas distraçõezinhas, mas como eu falei, deixa eu colocar mais uns aqui, e eu acho que eu já posso invocar mais 10, no caso eu já nem vou mais perder tempo invocando golem de pedra, tá, porque eles não vão me ajudar tanto nesse momento, então já vamos mandar vocês aqui, a gente tá com piggins vindo daqui, eu já vou deixar eles mais ou menos posicionados aqui, ó, deixa eles posicionados perto da sua cidade, acho que vai ser melhor, tá, e vou subir mais umas duas torrezinhas aqui, e aí já vou começar a ampliar pra cá também, por que que tá dando recurso, ah tá, acabou meu carvão, então já vamos começar a fazer mais torres aqui, mano, é, eu acho que um erro que você pode cometer aqui, e de novo, eu acho que o jogo vai se rebalancear, é com relação às muralhas, as muralhas, é, a princípio, elas são um atraso pros caras, mas elas dificultam muito a sua rotação, tá, então beleza, mano, agora é o seguinte, a gente vai começar a fazer pequenos tunings, ah, nessas regiões, perto dessas bases aqui, ó, isso aqui, considera isso aqui uma ajuda, tá, essas estruturas básicas, porque não tem problema você perder elas, então o que eu vou dar de dica é, eu vou me abastecer aqui, e aí perto disso você vai colocar, por exemplo, a explosuaria, deixa eu ver se eu acho algum ângulo aqui, ah, eu tô sem recurso aqui, ah, tá faltando carvão, então eu vou colocar a alvenaria por aqui mesmo, ó, então bem perto da estrutura, tá vendo, ó, porque antes de destruir a alvenaria, eles vão tentar destruir essas estruturas, tá, então vamos tentar fazer uma alvenariazinha aqui, e depois a gente vai provavelmente mandar uma alvenariazinha aqui também, né, nessas duas laterais, pra elas fazerem o tuning dessas coisas, ah, eu já posso invocar mais, é, mais golems, então eu vou puxar mais arqueirinhos, de novo, porque o golem de pedra, o foco dele é destruir estrutura, né, apesar que, ó, o jogo já tá me dando, por exemplo, os golems de cura e tal, mas eu, a princípio, já vou aqui focar nesses golenzinhos, ó, ali o bagulho já vai começar a tomar um rumo legal, e aqui também eu vou aproximar os meus das minhas torres, né, podem ficar por aqui, e a gente já vai começar a construir aqui o golenzinho de cura, é bom ter uns golenzinhos de cura, né, ah, e esse golenzinho aqui de rebolo, ele é muito bom também, então agora o que a gente vai fazer, mano, eu tenho espaço, então eu vou fazer um, dois, três, quatro, e aí eu vou mandar só um, pra ficar aqui curando a galera, ó, então se eu dar um toque, eu mando... Ah, não, não peguei ele, que bom, peraí, vou mandar um pra cá, ó, vou mandar um nesse outro grupo que eu tenho aqui, que é mais pra ficar curando mesmo, tá, peguei um naquele grupo que eu tenho ali, a gente liberou mais um, eu tenho que pegar aqui os recursos do baú, ahn, pior que ainda não tá me dando tanto recurso bom, mas tudo bem, a gente depende, mano, muito exclusivamente aqui dos recursos do baú, tá, e agora eu vou mandar... Ué, mas eu tô sem arqueiros aqui, né, preciso fazer mais golenzinhos de arquearia ali, vamos lá pegar mais alguns, já tô com 40 espaços, né, e agora também já rola pegar os de rebolo também, né, um bagulho também que eu não usei foi creeper, tá, hum, tá, eu vou deixar eles aqui mesmo, mais perto dessas torres, a gente vai circular, deixa eu ver se eu consigo, não, eu não consigo fazer nem explosaria, eu queria... Caraca, eles ruxaram muito! Mosquei. Nossa, eu precisava colocar a cabana do carpinteiro aqui perto, mano, que merda, não era esse o plano, mas tudo bem, esse ataque foi muito rápido, mano, eu não esperava essa aqui não, beleza, agora tem a explosuaria aqui, né, o negócio de explosão, e aí esse negócio de explosão, como ele já tem alvenaria, eu vou colocar o de explosão meio que por aqui, assim, ó, e aí ele vai deixar minhas torres explosivas, tá, e agora a gente vai tacar umas torres meio que no caminho também, usa suas torres como a própria barreira, né, isso aqui vai te ajudar bastante também, cara, não tava esperando esse ataque não, tá, foi meio rápido demais isso aí, a primeira vez que eu joguei foi, eu tive mais tempo de me proteger, tá ligado? Beleza, acho que aqui foi tudo, deixa eu, eu tenho, posso pegar 50, vou pegar uns rebolo, preciso também já começar a fazer esqueleto, esqueleto é muito bom, mano, esqueleto e zumbi são muito bons nesse negócio aqui, tá? Beleza, aí a gente já vai mandar pra cá, deixa eu ver se eu já consigo fazer mais umas torresinhas de dispersão, eu queria mais que eu tô sem recurso, pelo jeito, né, e aqui vai ser um dos grandes ataques, o meio é bem mais difícil que o final, tá, guys? Ah, e aí eu já vou mandar por aqui, o... de Creeper eu nem vou fazer, eu vou fazer os esqueletinhos arqueiros, eles vão me ajudar bastante agora, deixa eu ver o que mais eu tenho de estrutura, por enquanto é isso, mano, vamos dar uma força, começou a vir esses explosivos, quando vier esses explosivos aqui, joga rebolo em cima deles, rebolo, ele dá uma stunada grande neles e bastante dano, tá? A cura tá rolando aqui, eles estão todos meio recuadinhos, eu preciso pegar as coisas do baú, baú, e o negócio, na minha opinião, é isso, tá ligado? É o combo de alvenaria, eu vou jogar uma alvenaria, inclusive, aqui no meinho, assim, ó, pra pegar o máximo de estruturas possíveis, e o explosoaria, mano, são as melhores coisas, né, e aí você vai mandando também essas torrezinhas de dispersão, por exemplo, aqui tá bem aberto, né, então me preocupo um pouco, vou dar mais umas torres por aqui, mas eu acho que eu tô sem assistentes, né, beleza, e deixa aí, eu acho que abriu pra 60, vamos começar a fazer uns esqueletinhos, mano, os esqueletinhos são bem bons, deixa os esqueletinhos mais recuados, tá, porque os esqueletinhos, eles atacam de muito longe, então, ó, eu vou deixar os esqueletinhos, por exemplo, meio que aqui, assim, mano, eu quase perdi, que doideira, né, toma cuidado pra não perder também, a primeira vez que eu joguei, essa aqui eu tô tentando só uma estratégia nova, eu comecei estruturando melhor dentro do que fora, né, porque dane essas estruturas, o que te importa é a estrutura dali de dentro, né, deixa eu ver se tem alguma estrutura que o jogo ainda não me liberou, tá, ele liberou isso aqui, isso aqui pro final vai ser muito bom, o lançador de redstone, tá, de redstone, perdão, redstone não foi, ó, mas você vê que eles perdem bastante tempo, os piglins, né, naquelas estruturinhas ali, ó, tá vendo, eles ficam quebrando uns bagulho que não precisa quebrar, tá ligado, e esses bagulho se repara fácil também com a alvenaria, né, com a alvenaria não, com a carpinteiro, eu vou inclusive fazer uma aqui, ó, pra ajudar aqui na construção, na reconstrução dessas estruturas aqui, né, Então, como vocês podem ver, eles tão caindo, eles aqui até chegaram de novo, né, então eu vou agora, é, passando essa wave aqui, eu vou fazer umas torres meio que próximas aqui da minha base, porque eles tão me pentelhando um pouco, né, vou tentar usar bastante aqui a de explosivos que tá ali, sai fora, meu irmão, sai fora, sai fora, sai fora, e vamos lá, vamos, vamos perto de explosivos aqui, eu queria, opa, como é que eu preciso pegar o baú da vila, beleza, e aí já vamos começar a circular bastante por aqui também, daqui a pouco eu consigo tunar o alcance delas também, tá, e aí vai ajudar bastante a gente nessas defesas também, eu acho que eu tenho espaço pra quantos? 70 agora, eu vou fazer, o que liberou aqui? Liberou uma ebi, ah, liberou zumbi, beleza, zumbi é bom também, eles tancam bastante, já vamos começar a fortalecer algum outro lado, agora eu preciso observar bem minhas defesas, às vezes eu não tô falhando em nada, apesar que os piglins tão vindo daquele lado, esse lado aqui tá tranquilo demais, né, a hora que eles vierem ali vai ser uma bomba, mas tudo bem, já vamos dar mais uma engatilhada em bichinho por aqui, e aí eu posso fazer mais umas torrezinhas de dispersão, esse é o lado que eu falei que tá meio aberto, né, eu tô um pouco preocupado com ele, eu vou mandar umas torrezinhas de dispersão por aqui, e vamos se preparar pra mandar mais uma alvenariazinha, porque as minhas coisas tão muito demais, apesar que tem bastante torre de pedra, né, mas a maioria ainda parece, ah, aqui ó, eu preciso de alvenaria aqui, mas não é isso que isso, eu preciso de explosuaria, né, deixa eu ver como estão as coisas por aqui, você pode ver que tem uns que às vezes eles se recusam a lutar, né, morrer minion, morrer minion seu também não é ruim não, tá, os golems, porque a gente vai substituindo os golems daqui a pouco por uns bichos mais fortes, beleza, vamos já abastecer aqui um pouquinho mais, posso fazer mais uma de explosão, cara, eu de explosão tenho uma aqui, eu vou fazer uma do outro lado, então, talvez aqui assim, eu consiga alcançar um espaço legal, mano, me parece interessante, beleza, consigo mandar umas dispersão aqui, aproveita bastante dos seus buffs de área também, tá, deixa eu ver o que ele liberou aqui ainda, mais nada, liberou mais nada, deixa eu ver, beleza, ainda não, ok, mano, daqui a pouquinho ali, como eu falei, para 14, quando começar a vir os bichos muito grandes, que nem aquele elefante ali, vai ser a hora que você realmente vai começar, vai poder dar uso a essa aqui, ó, então eu já vou colocar essa aqui no lugar das escadas, porque eu não vejo sentido em deixar a escada ali, tá ligado, e deixa eu colocar bem meio que por aqui assim, ó, que é um bom lugar, me parece, beleza, que aí para destruir aqueles polifantão ali, aquilo ali vai me ajudar, né, porque eles são chatos com relação à estrutura, né, mas beleza, tenho mais uma de alvenaria, talvez seja uma boa eu lançá-la por aqui, que tá meio esburacada a minha defesa, mas tudo bem, não sai essa de alvenaria por aqui, já vou puxar umas torrezinhas, mais uma outra de dispersão, mais uma de sniper, deu sem recurso, né, tudo bem, mano, até aí tá indo bem, o negócio é isso, tá ligado, tipo, sempre coloca, uma de bomba de um canto, outra de bomba no outro canto, vamos pegar mais uma aí vizinha aqui de baú, eu acho que tá na hora de eu mandar mais torres, então eu vou mandar, por exemplo, aqui tá meio aberto, eu vou mandar umas torres aqui para aproveitar o máximo dos meus buffs, beleza, quando eu circular assim, praticamente todas as torres estão bem cobertas, né, mais torres de construção, ok, beleza, mano, o negócio é esse, entendeu, torres você pode ter praticamente infinita, depende só de recursos, eu vou preparar mais um lançador de redstone, eu não lembro onde tá o outro, o ideal é um lançador de redstone para cada, para cada muralha, tá, aliás, já liberou as super torres já, porque as super torres são muito boas, mano, passei com aqui, ó, as super torres, é, eu liberei o mirandio de observação, mas as super torres ainda não, beleza, tá fazendo um estraguinho aqui, puxa, eu tô sem, sem golem por aqui, vamos ver, deixa eu puxar aqui um, tranquilamente puxar umas caveiras, uns zumbis, beleza, beleza, do outro lado me atacando, porque minhas tropas caíram pra caramba por aqui, é, eu preciso fortalecer aqui um pouquinho, né, vai acabar essa wave agora, falta um piglin, já vou pro baú, eu já vou me entupir de coisa aqui, eu precisava de um atirador de redstone, mas, tem um ali, eu acho que talvez aqui eu precise de um, o que eu vou fazer na verdade, vai ser mais coisa de, mais torres eu vou fazer por aqui, essas estão explosivas, eu não sei, cara, deveriam estar, eu acho que estão, que eu sempre, agora só o lançador, que não tá muito visível pra mim, mano, mas tudo bem, vou puxar mais um lançadorzinho por aqui, que eu garanto aquele portão, aqui tá bem aberto, cara, eu tô com metade das tropas que eu poderia ter, tá ligado, então, vou dar uma forçada por aqui, tá, eu não tô visualizando bem meus atiradores, ali ó, aqui tem um atirador, eu coloquei muito no meio, já tô deixando eles mais isoladinhos, ó, daqui ele não pega nada, aqui vai ser só uma emergência mesmo, apesar que ele pega aqui, ó, beleza, tem que deixar mais focado, né, mas vambora, vai rolar, vai rolar, faltam 11, 9, tá indo, já vou ficar perto do baú aqui, apesar que eu já posso ir mandando umas tropinhas, né, mas é bastante arqueiro também, pega mais recurso, pegar mais zumbi, pegar uns bichinhos pra cura, e pegar uns bichinhos pra stunar a distância, beleza, stunar usa a distância, né, não que ele use a distância pra stunar, vamos dar uma olhadinha de onde vem piglin, é que eu tô com umas tropas, deve ser daqui eu tô achando, hein, é, já vamos deixar, deixa eu ver, aqui e aquele ali, fica do jeito que tem bastante também, é, estão os dois lados, ai, mas é os explosivos, chatos, é muito RNG, né, isso que é legal, porque da primeira vez que eu joguei, mano, não veio praticamente nenhum desses explosivos, tá ligado? E aí, o que vai, eu vou ter que reagir como? Fazendo mais carpintaria, né, pra manter as minhas estruturas de pé, ai, não tá me dando sino, velho, que engraçado, já me deu, ah, boa, já me deu a torre tiradora, ó, isso aqui é muito bom, tá, então a gente já vai deixar ela meio que aqui no esquema, ah, e tinha uma torre de stun também, tem a protetora, eu não gostei tanto, tambor de batalha, ah, é, bom, a princípio vai ser, deixa eu pegar mais recursos ali, não, deixa eu construir já, essa torre é muito boa, mano, essa torre é muito boa, cara, deixa eu ver, pra ela aqui, mas a que eu mais gosto é a do sino, mano, a do sino é muito forte, velho, vamos pegar aqui, ver se ele vai liberar as do sino pra mim, liberou a torre do antes, mano, essa aqui é embaçada, filhão, e aí eu vou jogar ela nesse canto, inclusive que tá mais abertinho, mano, colocar ela por aqui, colocar uma carpintaria por aqui, pra proteger um pouquinho mais, beleza, e aí eu vou protegê-la com essas pequenininhas aqui de dispersão, e umas de arquearia também, velho, mano, assim, esse lado aqui os bichos já não passam nem ferrando, tá, porque é muito forte, essa do sino é muito forte, é muito forte, mas bem agora eles não atacaram por aqui, mas tudo bem, porque como vocês já podem prever, né, até o final do game, todos os portais vão começar a atacar ao mesmo tempo, né, mas assim, a grande real, eu tô na onda 3 aqui, vocês podem ver que eu já tô, mano, totalmente lacrado, não tem muito onde eles chegarem agora, não tem nem como chegar muito perto de mim, isso é muito bom, mano, fiz parecer fácil, tá, da primeira vez vai ser difícil, se você jogou, se você jogou antes de ver meu vídeo, talvez você fale, realmente é mais difícil do que isso, beleza, e aí, o que mais eu ganhei, deixa eu ver, bom, no momento, eu acho que eu vou mandar aqui, um tamborzinho de batalha por aqui, só pra ficar bonitinho, deixa eu colocar, pior que já tá tudo de alvenaria, na verdade, eu acho que talvez seja mais, eu não peguei o baú, eu acho, eu não peguei o baú, foi meio bom, 110 é pouquinho, mas não é à toa que é pouquinho não, aqui, por exemplo, é o lugar que eu preciso, tanto do explosivo, quanto da alvenaria, hum, deixa eu ver se consigo, por aqui, beleza, ok, excelente, aqui meio que tá sem torre, muito boa, né, eu vou mandar uma de observação, por aqui, vai me ajudar a ter uma de observação, por aqui, ela vai aumentar o alcance, das minhas torres aqui, aí ela vai pegar, os bichinhos ali, em cima do morro, beleza, tá dando 37, eita, se eles irem pro sino, vai ser legal pra caramba, eu poderia mostrar pra vocês, ó, ó o sino, ó o sino, eles caem stunado e longe, mano, nossa, apanhei muito, cara, que doideira, ou lá, vou fortalecer ainda mais, aqui a brincadeira, eles não vão se aproximar nunca ali, bicho, é muito forte aquilo, falando nisso, ainda não liberou mais, faltam 30, são aqueles 30 ali, provavelmente, mas eu tô meio que sem tropas, mano, eu vou focar em fazer mais caveira, né, vamos fazer pelo menos umas, mas bastante caveira e bastante zumbi, é que eles vão encher um pouco o saco, então eu posso mandar pra cá, claramente tá mal protegido, hein, mano, tá, e aqui eu preciso de alvenaria, e explosivos, calma, vamos lá, eu só mandei mal nessa aqui, porque eu não deixei as, as atiradoras de redstone bem visíveis, né, olha eu batendo em zumbi, beleza, beleza, tamo indo bemzão, aquela ali me parece que tá bem protegida também, mais uma onda finalizada, vamos lá pegar o baú, cara, esse aqui eu não fazia ideia, tá, mas não dá pra, eu queria aproveitar pra ficar um pouquinho mais alto, mas tudo bem, cara, deixa eu ver o que o jogo me deu aqui, ele me deu, ele me deu, a melhor tropinha que tem é essa aqui, velho, que é o invocador de guerreiros, mano, daqui a pouco vem os gigantes também, e aí os gigantes são muito fortes, mas, mas o de guerreiro é muito bom, mano, deixa eu só ir pegando mais uns zumbis, mais uns esqueletinhos, vou pegar mais uns de cura também, beleza, essa torre aqui tá dando um grau, mas ó, mas aqui tá meio perigoso ainda, tá bem perigoso inclusive, aqui eu precisaria mais, ah, aqui tem uma torre gélida, boa, a gélida não é tão boa, eu não gostei tanto dela não, mas já vai quebrar um galho já, precisa de gente poder dar uma atrasada nele, apesar que aqui tá com uma torre gigante, ali tá com outra, cara não, qual dos portais tá sem torre grande? Esse aqui ó, é nele que eu tenho que pôr a gélida, é, definitivamente é nele, eu vou colocar ela aqui, beleza, eu tô com, ah, vou mandar um carpinteirão por aqui, deixa eu ver se eu mando uma alvenaria, não, vou mandar uma alvenaria, velho, vou colocar ela aqui no alto, olha a doideira né mano, e eu não tenho mais o de explosão, mas já vai acabar, eu já vou pegar a coisa no baú ali, adeus gigantes, aqui apareceu o primeiro, o primeiro diorito, e aí eu já vou substituir o golenzinho de pedra, porque eu não vou usar ele pra nada, pode construir ela bem aqui pro meinho, porque a verdade você vai tipo usar muito pouco essa aqui, tá ligado? Você vai invocar só um só, mas é que eu tô tranquilo né, a gente pode ficar tranquilaço, rodando aí pelo, pelo, essa aqui eu vou usar bastante até, bom, eu tô com as torres grandes, é, eu não tô com nem um tambor de batalha, cara, que talvez me ajudasse mais, ó, ali já vai ser, já vai ser interessante, mano, aqui eu vou fazer um, aqui eu vou brincar um pouco, tá, vou mandar um lançador desse aqui, definitivamente eu preciso de uma alvenaria aqui, e de um de explosivos aqui, deixa eu ver se eu acho um canto, espero que eu espalhei mal, agora atacar esse comédia aqui, ó, vai me ajudar bastante, mano, beleza, vai ser mais um round tranquilo, pelo jeito, deixa eu ver se eu consigo, acho que eu não consigo acertar não né, muito longe, beleza, faltam seis piglins, eu já vou ficar aqui perto do meu baú, eu cheguei a recrutar você, amigão, nem lembro, mas agora recrutei, vou deixar ele em alguma das estruturas, pode ser aqui mesmo, aqui tem um espação para eu construir, hein, velho, beleza, vou pegar o baú, eu acho que eu vou conseguir invocar mais um gigante, deixa eu ver, consigo mesmo, ó, o primeiro de pedra, ah, o primeiro de pedra é para a estrutura, bicho, ele é meio meme, tá, vamos lá, vai, aqui é a minha cabaninha, não, cadê a minha cabaninha de guerreiros? Não estou achando, tá, por aqui, é aqui, não é? É, ó, machadinha aqui, peraí, agora, o legal também é que cada guerreiro ocupa dois slots, né, no seu espaço, então você enche mais rápido ali, você não fica com tanto espaço vazio, e esses guerreiros você pode usar para duas coisas, você pode deixar eles te seguindo, que eles vão te ajudar bastante, porque aí toda briga que você for participar, você vai dar um arregaço, ou você pode também espalhar eles por aí, né, que também funciona porque eles são bem úteis, tá, eu já vou mandar eles aqui, ó, porque o bagulho aqui está bem doido, mano, eu preciso de uma de explosão, e eu preciso de uma de carpinteiro por aqui também, porque eu acho que eles não estão curando, beleza, beleza, mano, alguns vararam aqui, hein, velho, ah, olha aqui, aqui está uma falha gigantesca na minha defesa, hein, aqui está uma falha gigantesca na minha defesa, chat, isso aqui é a cabana de guerreiro, né, deixa eu já fazer uns aqui, mano, esse espaço não deveria estar assim não, mas tudo bem, vamos lá, caralho, tá descendo minhas paradas de maneira abrupta aqui, hein, faltam só eles dois para cair, beleza, mano, tem um buraco gigante ali, que se eu não resolver, eu vou ficar com uma falha na defesa, vamos, vamos, vamos já resolver ali, vamos, precisa de bastante coisa por aqui, inclusive, se tiver alguma torre das apelonas, na verdade, não tem, eu vou ter que dar uma espalhadinha de, pequenas torres aqui, carpinteiro eu mandei, né, mandei, beleza, o que eu vou mandar na verdade, eu já mandei uma desinsperção, é, os explosivos que estão causando nessa, mano, os explosivinhos me ferraram, velho, aqui era que estava congelante, não era? eu estou mandando bem mal, velho, aquele espaço ali, está me ferrando muito, mano, uau, mais um, ai, e pior que meus minions não estão morrendo, então eu não estou conseguindo recrutar mais, tá ligado? Eu vou ter que redistribuir eles, porque, por exemplo, aqui o do sino, eu vou tentar puxar uns soldados que estejam por aqui, mano, porque, eu vou tentar repensar aquela torre, né, repensar aquela torre, é aqui que o tome que está me ferrando, mano, esse lado aqui é o ponto fraco, né, eu consigo dar uma espalhada de mais torrezinhas dessa, e mais dessa, mano, caraca, as paradas estão de alvenaria, eu acho que talvez só não explosaria, mas deixa eu esperar esses últimos sete caírem, eu já vou pegar aqui o baú, ali está me enrolando, se não tocou, baixou, vamos embora, engraçado, isso é uma explosaria, então talvez mais para cá, melhore um pouco a minha situação, deixa eu ver se tem alguma super torre aqui, tem a gélida, realmente a minha gélida caiu, eu vou puxar o tambor de batalha para cá, é bem possível que ele me ajude, e, eu estou sem tropas, mano, isso está me dificultando um pouco a vida também, esse aqui é o maior problema, definitivamente, cadê, eu tenho uma redstone aqui, não tenho? morre, que balaço, bom, já é onda 19, na real, a gente já está bem a caminho do fim, agora eu vou aproveitar que morreu uma galera, e eu vou recrutar aquele soldadinho mais forte aqui, para lotar meu exército com ele, e ele vai para aquela ponta ali, mano, essa tropa, acabou, não sei se que tem recurso, vai ser na próxima, vamos lá, beleza, não dá uma câncer aqui, mas por ali eles já não aproximam, 55, 54, ninguém chegou no meu centro, estamos em paz, eu acho que vai dar de boa, fazer uns arqueirinhos por aqui, me parece que eu estou tranquilo, mas eu não tenho certeza, vou deixar eles meio perto, meio próximos do sino, porque o sino afasta, e os arqueiros levam os bichos na paulada, demais arqueiros, e esses virão para cá, foi claramente muito forte, mas aqui está sem alvenaria, mano, vamos dar uma alvenaria aqui, tentar melhorar as estruturas dessa região, e circular a minha alvenaria com, torrezinhas, beleza, onda 19, estamos rumo ao fim, faltam 5 piglins, eu acho que eles não vão conseguir fazer nada, normalmente, deixa eu no saco aqui, teria uma redstone por aqui, né, comprei a briga na mão, vou parar de bater nas minhas estruturas, e beleza, última wave agora, wave número 20, vamos abastecer aqui o nosso, se abastecer no baú, e cara, se preparar para a briga, porque agora é a briga final, vai vir de todos, né, os lados, mas eu acho que, cara, honestamente, eu acho que está tranquilão, ver se tem alguma coisa, que eu preciso me preocupar aqui, cara, só se eu quiser fazer, esse aqui é legal, esse invocadorzinho aqui é maneiro, esse golem, né, ele atira bem a distância, tal, ele para matar esses mamutes aí, é uma boa, deixa eu ver se eu consigo, eu preciso até sem espaço, para construir isso aqui, né, mas vamos embora, agora eu consigo, uma hora eu arrumo um vão, ou não, né, não tem como não, vamos embora, beleza, esperar, mano, vamos ver o que vai acontecer, eu acho que essa, eu acho que já não tem mais como eu perder não, tá, nunca se sabe, né, mas eu acho que não, porque agora eles tem que passar de muita coisa, para conseguir de fato me incomodar, né, vamos dar esse daqui para cá, aquele lado ali parece que está controlado, aqui, aqui enroscou um pouquinho, mas acho que eles não chegam tão longe não, mano, antes de morrer, tá ligado, mas não custa, né, vamos fazer uns aqui, vamos fazer uns aqui, na teoria eles estavam aqui, mas já foram, né, também, faltam 70, que deve ser a terceira, a parte que eu não passei ali ainda, eu me prendi, mano, para vocês terem noção do nível, é aqui mesmo, esse aqui é o último espaço, vamos passar, aí é o do sino, nossa, suave demais, eles até conseguiram, hein, mano, encheu um pouquinho o saco, ah, eu dei reunir, dei reunir sem querer, chamei minhas 100 tropas para cá, agora é pisada mesmo, só ruim porque eu tirei minhas tropas de outros lugares, e dei reunir sem querer, eu queria invocar e, jogar e falar, é difícil, né, cara, eu acho que é isso, hein, onda 20, terminadíssima, falta um piglin, que é aquele grandão lá, ó, e essa é a minha base, no final das contas, aí, mano, só de torres, vocês perceberam, eu não fiz muros, eu fiz torres, o muro talvez seja uma boa resposta, àqueles explosivos, tá, é um bom jeito, eu sei de atrasar os creepers, então deve ser um bom jeito de atrasar, ah, os explosivinhos, mas resumidamente, tá resolvido aí, mais uma, é, onda feita, né, esse é o desafio, não sei se do mês, não sei se pré-lançamento, não sei, mas é tranquilinho de fazer, se você seguir aqui, se você fizer o que eu fiz, vai ser diferente, né, porque ele é procedural, mas assim já resolve, fechou? E assim a gente usa praticamente, todas as, é, estruturas do jogo também, para vocês conhecerem, não todas, mas a maioria das estruturas, para vocês já conhecerem, o que o jogo oferece, né não? É isso, gostou, deixe seu like, se inscreve para mais conteúdo, tamo junto, é nóis, um beijo, até a próxima, e tchau.